Pessoal, estou passando por aqui para falar de vocês de uma iniciativa fantástica. Ou seja, eu fiquei sabendo do meu amigo, Dom Justino, que está sendo fundado um mosteiro beneditino aqui no Brasil, que vai cultivar a forma extraordinária do rito romano, liturgia tradicional. É uma coisa inimaginável. Quando eu conheci lá na França o mosteiro de Sainte-Madeleine do Barro, eu disse, meu Deus, isso daqui é o paraíso, o Brasil nunca vai ter isso. Pois bem, Dom Justino está aí com a bênção dos seus superiores, do bispo de Nova Friburgo, para realizar no Brasil um mosteiro beneditino da forma extraordinária. Então nós estamos aqui pedindo a sua ajuda, o seu apoio. Nós precisamos de pessoas que sonhem juntos e que invistam nesta realidade. É muito importante que nós tenhamos aqui no Brasil uma referência, um centro de oração e de culto prestado a Deus, nessa forma tradicional do rito romano. Então, por favor, seja generoso, nos ajude, nos ajude a realizar este sonho aqui, na terra da Santa Cruz. Legenda Adriana Zanotto